Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4 É isso aí moçada, olha o que nós temos hoje aqui moçada, Hilux 2.5 Incrivelmente econômica moçada, digamos que ela seja a semigarbosa dessa geração aí Não tem bom desempenho, mas tem longevidade absurda Essa caminete por exemplo, está com 246 mil quilômetros Isso mesmo moçada, 246 mil quilômetros rodados essa caminhonete tem Beleza? Muito bem, moçada, lembra daquele cliente que eu falo que é o cliente número 3 da oficina? Pois é, essa caminhonete aqui também é dele Ou melhor, foi dele e ele passou para o filho dele agora O filho está andando, aí eu atendo o pai e os filhos Mas aí tem 3 meninos, inclusive o Andrei Missassi Que sempre está nos comentários aí, é o filho caçula dele Então a família inteira moçada, é atendida aqui na Águia Automecânica, beleza? E hoje temos aqui moçada, uma troca da bomba d'água dessa Hilux Só que antes o menino chinês que está no comando do ataque ali Ele ergueu o caminhonete para soltar o óleo do motor Então vamos lá ver O menino chinês Que não está aqui Veja aqui Ele está lá Ele soltou o óleo do motor, moçada Deixa eu pingando aqui, ó Aí, ó Deixa eu escorrendo bem, tá vendo? É que é o nosso protocolo, moçada A gente deixa o máximo possível Escorrendo o óleo do motor Para tirar o máximo da quantidade de óleo queimado de dentro do motor, certo? Depois a gente tira Põe o bujão ali Coela de alumínio nova Passa a estopa aqui nessa travessa do chassis aí que suja, né? E aí Abaixa, troca o filtro e abastece o motor Muito bem Aí a gente vai fazer o que, moçada? A gente vai dar uma olhada para ele geral Aí vai trocar essa bomba d'água Olha aqui mais uma vez a bomba d'água, moçada Olha aí Olha o quanto que está vazando embaixo aí, ó Por baixo Ele veio por cima, né? Olha lá Olha aqui Do lado direito aqui, moçada Esse escorridão de água branca aqui, ó Do... De aditivo Então estourou bem estourada essa bomba d'água aí Muito bem Vamos fazer essa revisão Vamos trocar o óleo O radiador, moçada Eu vou tirar ele fora Aí eu falei para ele Olha, esse radiador está meio suspeito já pela quilometragem E eu vou tirar fora Eu estou achando que está mesmo, moçada Olha o radiador aí Como que está bem amassado a colmeia, está vendo? Então a gente já vai dar uma olhada nisso aí, moçada Também Eu vou ver radiador Inclusive já olhou e já vamos ver suspensão Aí ele já está aqui em cima, moçada A gente vai olhar a suspensão Vai fazer um rodízio de pneus Vai balancear Levar para alinhar no nosso terceirizado Enfim Vai dar aquele talento aqui Nessa Hilux, moçada 2.5 Fazendo troca de bomba d'água Esse aqui é um azimento por baixo da bomba d'água Depois eu vou fazer o por cima, beleza? A gente vai olhar por cima isso aí Combinado, moçada do BDA Seu canal de caminhonetes classe A Muito bem Hilux 2.5 Tem hora Que não vem 2.5 Tem hora que só dá elas, né? Essa semana deu bastante 2.5 aí, moçada Bora lá então Aproveitando este momento do Oscar de melhor fotografia do BDA O seu canal classe A And the Oscar for best pictures is presented to Dá uma picada no like Hilux 2.5 Fazendo revisão de bomba d'água Troca de bomba d'água na verdade, né? Revisão É Trocando a bomba d'água Mas isso, moçada Não impede a gente aplicar o protocolo águia no veículo A gente levanta Vai engraxar o cardan E vê a suspensão Olha o que o menino chinês descobriu Aqui, ele, moçada Menino chinês Aí, moçada O que ele descobriu aqui, ó Olha o pivô com folga Dá uma olhada Ó Tá vendo aí? Consegue enviar a borracha se movimentando A coifa do pivô, ó Olha aí, moçada Tá vendo? A título de comparação Vamos do outro lado, menino chinês Mostra no outro pivô Ó, moçada Isso não tem folga, ó Tá vendo? Então, moçada Aqui A gente já detectou esse pivô Vamos passar pro cliente, né? Vamos passar pro cliente esse pivô Com folga E o menino chinês vê mais alguma coisa A gente também passa pro cliente Combinado? E aí a gente vai fazendo essa revisão Troca de bomba d'água Mas vamos olhar tudo Pra deixar o carro do cliente em guias Beleza, moçada do BDA? Toyota Hilux 2.5, moçada Do cliente número 3 da oficina Olha só, moçada Esse que é interessante Quando você faz um serviço, ó A gente desmontou Veja só aqui O rolamento O retentor Do comando vazando Veja Certo? Aqui Essa parte branca Desbranquiçada aqui, ó É o vazamento da bomba de água Ela vai bem nesse lugar aqui, ó Tá vendo esse lojamento aqui, ó Aqui é o lugar dela aqui Então a gente tem que tirar a bomba d'água aqui Que já foi tirado Vamos montar agora Agora, olha o tanto de água que jogou, moçada Por tudo, ó A água aqui Pegou aqui Pegou ali Enfim Já removemos o radiador Certo? O radiador foi removido E eu vou falar com o cliente Pra gente ver se vai lavar Agora vai lavar não Se a gente vai trocar Certo? E aqui está a frente Agora vamos fazer aquele protocolo água, moçada De lavar essa frente inteira Pra gente montar o serviço Beleza, moçada do BDA? Então é isso aí Vamos agarrar na orelha agora E dar uma bicada nesse like Aí, moçada Eu não falo pra vocês Que o radiador da Hilux Ele fura sozinho E vaza água Muito bem Olha aqui o radiador, moçada Aí, ó Furou sozinho nesse canto aí Tá vendo? Água vazando aí No pé do radiador, ó Furou aí E vaza tudo E tem mais um vazamento aqui, ó Que é outro vazamento, ó Aí o que acontece? Você percebe que o radiador está original Não tem nenhuma pancada Não tem nada ali Significa que vazou Por causa do... Deteriorou A parte estrutural do alumínio Do bloco de arrefecimento aqui Então tem que ser trocado o radiador Vou passar pro cliente O radiador tem que ser trocado E aqui a bomba d'água Olha como ela estava vazando, moçada Olha só Vem aqui, ó Olha aí Tanto que jogou água fora aqui, ó Andou até... Essa bomba d'água aqui andou, hein Então, moçada Bomba d'água e radiador Vai ter que ser trocado Não vai ter jeito Vou passar pro nosso cliente E avisar pra ele Olha lá Começou, né? Só começou Mas com certeza não para mais agora Agora não para mais Não adianta soldar ali Que vai vazar do lado da solda Beleza, moçada? É isso aí Aí, moçada do BDA Moçada Aqui na redondação da 2.5 Do nosso cliente número 3 Gente, até hoje Eu falei pra ele hoje Você é o presidente honorário da empresa Ele riu Moçada Esse aqui é o tensor da Correia Motri, certo? Tem até vídeo desmontando essa peça no canal aí Aí o dele, moçada Estourou aqui No reparo Essa sujeira aqui é da bomba de água E aqui o rolamento tá roncando Escuta o barulho do ronco, ó Vou mostrar pra vocês Escuta Só porque eu tô filmando Não aparece o barulho, moçada Mas tá roncando bastante Aí a gente vai ter que trocar esse tensionador, moçada E tem que colocar o original Porque além de tudo é mais barato Por incrível que pareça Esse aqui, moçada É o tensor da Correia Motri Dentada que trocaram nesse caminhonete Olha Não é uma peça velha Mas tá com vazamento aí, ó A graça saindo Tá vendo essas Isso aí em volta aí, ó É a graça saindo Vamos ver a marca Que é esse aqui, moçada Vamos ver essa marca Vamos limpar aqui, ó Vamos limpar aqui, ó Pra gente ver a marca Ó, moçada Tá vendo aí, ó Tudo meio lá de graça Não, não tem nem marca, moçada Não tem nem marca Nem xinguiling Deve ser xinguiling Não tem nem marca E a correia dentada O menino chinês marcou ela aqui, ó Pra marcar a posição que tava Tirou, mas ó Pegou óleo na correia, tá vendo? Olha aí Pegou óleo na correia Por que que pegou ele na correia? Por causa deste retentor aqui, ó Que vazou Vazou o retentor Vamos ter que trocar, moçada Então aqui Vai ter que fazer uma geral E o cliente, moçada É que o cliente Ele gosta do carro em dias Eu liguei pra ele agora Acabei de falar com ele Falei, Armandão Tá assim, tá assim, tá assim Falei, cara Troca aí pra mim Irruma aí Que eu quero carro Zero Então tá aí, moçada O carro Armandão é exigente Gosta do carro em dias Impecável Eu vou deixar essa caminhonete No Trinx Beleza? E ainda falei pra ele Ó, tô gravando o vídeo todinho Pra você ver o serviço Depois estiver pronto Vou mandar pra você assistir aí É isso aí, moçada Bora lá Hilux 2.5 Fazendo a manutenção Na bomba d'água Moçada Olha aí Correia dentada nova O retentor foi trocado Só que o menino chinês Já colocou Obviamente Vou mostrar aqui, moçada Não dá pra ver, né? Não dá pra ver Mas Trocou o retentor Certo? A correia Dentada Tensor Ó, nosso tensor, moçada É até da cor do original Tá vendo a borracha? A blindagem marronzinha Assim que é a original, ó Vem de montagem Que lá vocês viram Preto O pistão acionador novo Correia nova A bomba d'água nova Esse conjunto aqui Bomba d'água nova E o tensor da corremotriz Nesse ponto aqui Olha ele aqui, ó Também novo, moçada Então é isso aí A parte aqui do motor Tá pronta A parte da suspensão também O menino chinês Agarrou na orelha, moçada Olha aqui O canal do moço aí, ó Pivô novo Bieleta E bucha de bandeja superior Tá, moçada Tamo aí, ó Olha aqui O tensorador, moçada, ó Tá vendo? Ele tá aqui, ó Essa peça daqui, ó Até lá Tá vendo que é novinha, ó Aí prende o alternador nele Por isso que ele é Meio puxado às vezes Do preço Por causa disso aqui, ó O alternador é preso nele também Ele é um suporte aqui do motor Praticamente Segura o alternador Segura o tensionador Da correia motriz Entendeu? Segura Parafuso a polia nele Enfim E aí você conhece Nosso protocolo, né moçada? Aquela lavada aqui na frente, ó É uma lavada aqui, ó Lavada aqui Lavou aqui desse lado Tá vendo? E aquele talento Aqui na frente do motor Olha aqui Lavou aqui por baixo Condensador do ar Fez aquele Aquele grau Sabe quando dá um grau? Então Menino chinês Deu um grau aqui, moçada Aí ele, moçada Menino chinês Você não tá com vergonha não, né? Você não tá com vergonha? Moçada, menino de ouro Moçada Ele tirou a tampa da corredentada Pra mostrar aqui o serviço pronto É um menino de ouro Menino de ouro Obrigado, viu China? Vídeo disso Essa está sendo a semana do 2.5, ó Uma 2.5 branca Uma 2.5 prata E lá no canto Uma 2.5 preta Lá no elevador do canto, ó Lá naquele elevador da esquina Fazendo revisão Bomba d'água E radiador e tudo mais Semana da 2.5, moçada É isso aí Toyota Hilux 2.5, moçada É isso aí, olha aí Essa semana foi semana de Hilux 2.5 Teve uma branca Uma prata E uma preta, moçada Pra todos os gostos Essa prata aí Tem o vídeo dela no canal Certo? E vamos falar da preta Agora que finalizou O serviço, moçada Está aqui ela Acabou de chegar do alinhador Como vocês sabem Nós estamos sem alinhador, moçada Temos a rampa de alinhamento Mas não temos o profissional E claro, moçada Modéstia à parte, moçada Moçada, sem falsa modéstia Já veio alinhador aqui Ele é candidato Mas no falar Eu já sei como é que é o cara E eu dispenso Eu prefiro ficar parado A rampa E levar pra terceirizar Esses 18 anos de oficina Eu aprendi Que uma batata podre Realmente Ela estraga O saco inteiro Então é melhor A gente deixar Sem alguém Que tenha O caráter Que tenha o perfil Águia automecânica Beleza, moçada Tem que parecer com a gente Se não parecer com nós aqui Não contrato Beleza Então, moçada Arraio 2.5 Pronto Como eu já falei pra vocês Em outros vídeos É a caminhonete voltada Para o trabalho Certo Vamos ver o seguinte Falando em rampa de alinhamento Vamos colocar no alinhamento Eu geralmente Me guia ali na rampa Vou colocar ela lá Vamos lá, moçada Vou colocar na rampa do alinhamento Ela é milionária Nesta longa estrada da vida Muito bem, moçada Como eu já falei pra vocês A caminhonete está com 246.483 Beleza? Então estamos aqui Vamos olhar embaixo dela, moçada Já está virando tradição Encerrar serviço Na rampa de alinhamento Não é mesmo? Então vamos lá Vamos lá Moçada Moçada Do B A chave está ali Ele é sempre bom Ficar fecavito, né moçada Com Essas Condições de não Travar a chave Dentro da caminhonete Beleza? Então vamos lá, moçada Como vocês viram Esse pivô estava folgado No começo do vídeo Eu mostrei até a folga dele Trocamos esse pivô Trocamos a bieleta Trocamos a bieleta E o pivô superior Desse lado aqui O pivô estava bom Foi do caso dessa bieleta O pivô superior E as buchas de bandeja Desse lado aqui Buchas da bandeja Superior, moçada Aí trocou a bomba d'água Certo? Só que a bomba d'água Eu não vou conseguir filmar Radiador novo Vocês já viram Radiador novo E é isso Beleza, moçada? Aquele pivô estava bom A gente não trocou Beleza, moçada Do PDA Ó, moçada Esse aqui É o rolamento Rei Rolamento de cardan Da marca Rei Ele tem engraxadeira O original Spicer Não tem Mas isso Não quer dizer nada Engraxa Graxa azul Engraxamos tudo aqui Graxa azul Graxa azul aqui Da frente Graxa azul Nosso protocolo Águia Beleza, moçada? Então é isso aí Rolamento de 2.5 Como vocês estão vendo Ela embaixo, moçada Ela é A mesma camionete Que é a 3.0 E eu acredito Que a suspensão Também é a mesma A Tota não ia fazer Uma suspensão Diferente Por causa do motor Entendeu? Então É tudo igual Mesmo veículo Só muda realmente O motor É a parte de acabamento Beleza? Essa camionete aqui Já é desse cliente Nosso há 10 anos Esse cliente, moçada Ele Ele Esse cliente, moçada Ele é o nosso Terceiro cliente da oficina Ou seja, há 18 anos E ele tem uma característica Que eu gosto muito Ele fica muito tempo Com os carros, moçada Nessa camionete Ele já tem há 10 anos Aí A camionete que ele teve A primeira Era uma garbosa branca, moçada Era uma garbosa branca A dele era 98 Era uma garbosa branca Que ele tinha Beleza? Então ele E até aquela CW4 Também já deve estar Com seus Eu acredito Seus Cinco anos Que ele possui ela Então o cliente Sempre mantém o carro aqui Graças a Deus Estamos há 18 anos aí Com É Atendendo ele E sempre cuidando Da própria família E tudo Beleza, moçada do BDA? Então é isso aí Então desta maneira Nós encerramos A O vídeo Desta camionete Hilux 2.5 Moçada Hilux 2.5 Teve a branca A preta E a prata Esses dias aí Estamos gravando os vídeos Como vocês sabem Estamos com problemas De hardware Problemas de máquina Mas já está providenciado Espero que o canal Não fique sem vídeos Por causa deste problema O mais que pode acontecer É ficar Talvez três vídeos por semana Mas isso eu posso avisar Na live Se isso chegar a acontecer Beleza, moçada? E sim Vamos encerrar Mais um vídeo Do BDA Seu canal De camionetes Classe A E claro, moçada Para encerrar o vídeo Classe A Mensagem Classe A Das Gêmeas Gente, eu tenho uma notícia Muito legal O canal de Silêncio Está mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa Vai entrando mais gente Mais inscritos Está bombando Então não esquece De dar o celular Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau